Obrigada, embaixadora. E para começarmos a nossa conversa, gostaria de convidar o Felipe. Recordo da minha infância, quando ainda estava na escola primária. E como nós sabemos a realidade moçambicana, na sala de aulas havia carteiras para metade dos alunos. E eu era um dos privilegiados, estava na carteira. Então, o professor perguntou, qual a solução para esta situação? Eu, em cima da carteira, levantei a voz e disse, meninas no chão e rapazes nas carteiras. O meu professor se aproximou e, de repente, deu-me um grande carolho. Fiquei assustado, não sabia o que se passava, porque deu-me carolho. Isso é o que nós vimos todos os dias na nossa realidade. Mas, anos mais tarde, já na escola secundária, fui visitar a minha tia na zona de Cinema 700. Numa dessas manhãs, estávamos lá a conversar e, quando ela pergunta, o que é que costumas fazer em casa? Eu, bem orgulhoso, eu lavo pratos, limpo a casa e faço umas outras tarefas de casa. Mas, brevemente, iria descansar, já que minhas irmãs mais novas voltariam de Inhambane. E, dali para frente, eu não iria me ocupar por essas coisas. Teria mais tempo para brincar e elas iriam se ocupar pelas coisas de mulher. A minha tia ficou também um pouco assustada, fez aquela cara, como a do meu professor, que ainda lembro o nome, o professor Café. E perguntou-me, quem disse que tarefas domésticas são só para mulheres? Se você lavar os pratos, limpar o chão, suas mãos vão se amputar. Você vai deixar de ser homem só porque lavou o prato. Mas, uma vez, ficou assustado. Quer dizer, como é que estamos a fazer perguntas de coisas óbvias? É a nossa realidade. Então, saí dali, voltei para casa, ainda não conseguia ver o alcance daquelas palavras. Mas, sozinho, fui refletindo em torno de mim mesmo. Lembrei que o meu tio, marido da minha tia, varia o quintal, fazia tarefas domésticas. E vi o quanto minha tia e meu tio eram felizes. Mas, também, comecei a comparar, a ver os meus tios, alguns tios de referência na minha zona. Recordo do tio João, que Deus o tenha. Vi que ele tinha uma vida bem bonita com a sua esposa e tantos outros também que poderia citar aqui os nomes. Então, vi que vivia uma harmonia. Não havia violência. Os filhos estavam bem projetados. Era uma realidade diferente daquilo que eu vivia em casa. Situações de violência que eu assistia dentro de casa. E daí eu disse, não, tem vantagem isto? De partilhar as tarefas, de não usar a violência. Eu disse, quero ser que nem o tio João. Quero ser que nem o meu tio. E assim foi andando. Mas, podemos, pode estar-se a perguntar agora, por que é que traz essas duas histórias aqui para nós? O que acontece é que a forma como nós, os homens e mulheres, somos educados desde a nossa infância, impacta em todo o nosso percurso de vida. Homens, nós, você aqui, somos educados a sermos autossuficientes. Nós, não precisamos de ajuda. Nós, homens, somos educados a não demonstrar nossos sentimentos. Quem nunca ouviu aqui, no caso de falecer algum, familiar ou qualquer pessoa que seja, a palavra engola o choro. Você é homem. Então, nós não somos ensinados a exteriorizar os sentimentos. Ao passo que as mulheres são ensinadas a ser submissas, a ser respeitosas. Vejam só o tipo de brinquedos que a gente compra para o rapaz e compra para a menina. Para o rapaz, a gente compra a pistolinha, ou não? A gente compra um carro. Mas, para a menina, compramos um fogãozinho, compramos uma boneca, que é para ela aprender a cuidar desde a tenra idade. E, depois, dizemos que é natural a mulher cuidar de um bebê. Será que é tão natural? No momento em que a gente dá boneca, não estamos a ensinar? No momento em que ela vê as representações da sua mãe, não está a aprender? E nós, os homens, quando vimos nosso pai aos gritos, não estamos a aprender? Então, é dessa forma como nós aprendemos. Mas, o grande problema detrás disso é que nós não questionamos sobre esta forma de construção de ser homem. Somos ensinados uma única versão de ser homem. Ser este homem autoritário. Este homem que usa a violência, que é legitimada socialmente, através de estereótipos, através de preconceitos. Já ouviram alguns homens dizer, quando você não bate a mulher, ela não te respeita. É o que sempre quisemos ouvir. Desenvolvemos cultura de estupro. Então, é assim como nós somos moldados. A gente não se dá o tempo de refletir sobre as nossas atitudes. Porque estas atitudes violentas fazem mal à nossa parceira, fazem mal a nós mesmos e fazem mal a toda a nossa sociedade. Mas, nós aceitamos e representamos estes papéis, sem ao mínimo questionar. Mas, e aí, a pergunta que fica é, o que fazer então? Nós, é preciso termos passos como estes, em que os homens falam de homem para homem. Ter um espaço, onde também as mulheres possam falar das suas dores. Então, nós, como homens, precisamos sentar, conversar, para que possamos desconstruir este sentido de ser homem. Esse homem que usa a violência contra sua parceira, contra outros homens também. É preciso que hajam programas que visam envolver os homens no questionamento das suas masculinidades, do que ser homem, do que ser mulher. É preciso também trabalhar com homens mais novos. Porque estes estão em processo de construção da sua identidade. Daí é muito fácil moldá-los. Mas, também, é preciso envolver homens adultos. Esses que servem de referência. Eu, felizmente, tive o tio João. Tive o marido da minha tia. Mas, você também pode ter algum adulto de referência. Então, é preciso pegar estes homens e torná-los campeões de mudança. Para inspirar mudança para os outros homens. Porque nós percebemos que, quando nós temos programas que incentivam a participação dos homens na prevenção da violência, o contexto em que este homem está inserido muda. Então, estamos a dizer que, se mudarmos o ambiente onde o homem se insere, ele também muda. Nós não nascemos violentos. Nós aprendemos a ser violentos. Então, se o homem perceber que, de facto, as suas atitudes têm consequências muito nefastas, claramente, vai se interessar por este questionamento. Vai poder se interessar em participar na busca da solução. Nós percebemos que os homens são parte do problema. Mas, também, são parte, podem ser parte da solução. Se nós percebermos que a questão da violência contra as mulheres é um problema, nós vamos nos envolver. Só para termos alguma noção, uma em cada duas mulheres sofre violência. Então, estamos a dizer que metade das mulheres que estão aqui já sofreu ou sofrem violência. Um terço de homens usa violência nas suas relações. Então, é momento de repensar nas nossas atitudes. São os homens que casam meninas abaixo da idade. O nosso país tem 48% das raparigas que casam antes dos 18 anos. Isto é um problema. Isto nos interessa. Então, é preciso que nós, como homens, sentemos e possamos refletir sobre as nossas práticas e atitudes. Mas, e o que dizer dos homens que realizam tarefas domésticas? Eu não tenho a resposta a esta questão. Que tal ouvirmos o meu amigo Paia?